E bom fala aí rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo do Escudeiro Valente e vamos ver o que causou toda essa confusão aqui nas montanhas-tragas. Caramba, essa máquina aí é da pesada. Acho que vamos ter que juntar nossas forças para destruir essa coisa, cara. Ah, pronto. Olha para o time, as travas estão expostas. Se a gente conseguir quebrar elas, com certeza essa coisa vai parar. Opa, ela ficou brava. Temos companhia. Não adianta, essa lâmina é rápida demais. Vamos ter que achar outra solução, né? Vamos ter que trabalhar juntos, cara. Vou separar as lâminas com seus poderes parantes. E eu arranco as trancas. Vamos ter que voltar para ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Poutinho, o regulador está exposto. Acerta ele, cara. A máquina gigante caiu. E explodiu no chão. Em aproximadamente 280 milhões de pedaços. Nossa. Quanto maior, mais forte a queda da encosta da montanha. É um ditado famoso dos Trolls da montanha. Arrasamos, cara. Um combo perfeito. E os andeões devem estar por aqui em algum lugar. Vamos lá. Lex. Batera, meu filho. Já faz quanto tempo? Muito tempo. Tempo até demais. Olha só para você. É tão crescido. Está ainda mais lindo. Qual é, mãe? Na frente de todo mundo. O quê? Todo mundo pode ver com você lindo. Mãe. Mãe. Batera, nós vimos como você lidou com aquele monstro mecânico. Ah, vocês viram aquilo, pai? Pai? Você mandou bem. Radical. Você tem a essência de um grande guerreiro, Trolls. Estamos orgulhosos de você, filho. Ah, é. Como você me ensinou, mãe. A gente tem que tirar o lixo. O Tio Avô Krong me mostrou uns truques. Tio Avô Krong. Tio Avô Krong, que ele descansa em glória. Tch. Bom trabalho, garotos. Era uma lição no Ifesaldo. Aquela máquina estava extraindo o metal da montanha. Fiquei sabendo que os capangas do Ifesaldo estão transportando minério para algum lugar. Mas, para quê? Não faço ideia. Cabe a vocês descobrir. Mãos à obra, rapazes. Pena a estrada. Câmbio e desligo. Parece que você tem outra missão pela frente. Mal chegou e já vai embora de novo. Volte para a montanha quando você terminar. Seus priminhos querem curtir com você. Eu volto logo, mãe. Prometo. Os outros adeões estão aprisionados por aqui. Nós vamos detonar os soldados e liberá-los. Vão contra-me. Para a batalha. Pô, cara. Tem uma gritadeira na minha cabeça ou você está ouvindo esse barulho? Na beira do penhasco, Pontinho e Batera olharam para baixo. E ao longe conseguiram ver um comboio em fuga. Nossos heróis partiram para descobrir aonde o exército do Ifesaldo estava indo. Capítulo 7. Embalos de uma batalha na praia. Hum. Vamos à praia agora. Praia do Remeleixo. Chegamos, Pontinho. Praia do Remeleixo. Lá dos Fluminhos. Pelo que fiquei sabendo, esse lugar tem um gigante... Um gingado contagiante. Espero que o Ifesaldo não tenha arruinado a vibe. Aí. Aqui as peças de metais. A vibe. Foi totalmente arruinada. Veículos gigantescos passaram por cima de tudo. Pare os soldados com cara fechada. Nunca é boa notícia com a turma do Ifesaldo, hein? Nada sobre boa higiene ou educação impecável. Relaxa, mano, comigo. O escuderou valente de companhia passando. Tudo bem, mas nós deixamos um lugar. Fim, eu vou te fazer detrás. Isso é bom. Fim, eu vou te pedir um lugar. Não, não sei, eu vou te perder. Fim... 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 Ah! Ok, liberamos façagem Mano, esses inimigos aqui lembram muito os Octorotes de Zelda O que é isso? Vamos lá Chibinho Enterramos ele direitinho Agora sim está confortável Estamos totalmente no direito de fazer isso O que acha dessa bela areia rosada agora hein? Estrelinha do mar Ah seus palhaços é por esse tipo de atitude que vocês tem uma reputação péssima Incriqueiros peguem ele Caramba voltei sem querer Aqueles valentões eles enterraram meu próprio marido na areia Não se preocupe senhor estrelinha do mar vamos soltar ele rapidinho Ou não Essa areia é bem resistente É a areia do remeleixo muito viscosa As coisas são fáceis de enterrar e difíceis de desenterrar Não se engane não vai ser fácil Só tem um ser capaz de tirar meu homem de lá Barrumba Barrumba? Um plumigo redondinho Ele escava muito bem Encontre o barrumba para que possamos desenterrar o meu amor Pode deixar senhor estrelas no mar Alguma dica de onde a gente encontra esse tal de barrumba? Bom A essa hora você deve encontrá-lo cochilando debaixo de uma árvore Passarinho do minhoco viu? Pontinho Pontinho Estou de olho em tudo desde que chegamos aqui Não vi nenhum carinha redondo roncando debaixo de uma árvore Será que você não consegue ver melhor? De um ângulo diferente? Ropo 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 Vamos tentar achar o pulo mimbo. Vamos tentar achar esse carinha maneiro. Vamos tentar achar o pulo. 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 Será que agora eu não consigo voltar? Está dentro do livro. Vamos tentar achar o pulo. 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 Vamos lá. A porta se abriu. Inimigo novo, o que isso faz? Eita! Eita, essa estrela do mar foi bem enterrada. Vamos ver o que o Barrumba pode fazer. Ah... Stanley! Graças a você saber. Ah... Areia. Tão profunda. Tão infinita. Milhões de pequenas pedras primordiais. Stanley? Arrasou o Barrumba, meu mano. Ah, não foi nada. Vieram dar um jeito nessa confusão? Barrumba vai ajudar. Barrumba não é grande, mas conhece essas praias. E tem uma par. Pode desenterrar coisas úteis. Mano, Barrumba, isso tem que ir radical. Sua ajuda vai ser ótima. Demorou. Vamos nessa. Ele vai vir com a gente. Que bom. aqui Agora vamos desde o início dos vídeos do jogo. E esses家ım acabaram se tornando a praia do Remeleixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Já era. A brisa levou todos os nossos problemas. Vamos nessa, cara. Bom, pessoal, acho que eu sei o que a gente tem que fazer para pegar esse errinho ali da página. Vamos inclinar? Vamos inclinar? Vamos lá. 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 Pô, que triste hein, não vai dar pra pegar aquele rinho. Parece totalmente emperrado, não abre. Algum colaborador não presteu os formulários de lubrificante de equipamento. Péssimo trabalho administrativo, um caso que merece um relatório de má conduta do colaborador. Nunca vi situação mais merecedora, soldado Bob. Espera, esses aí são os... Increnqueiros, sim, somos nós. Bom, e o portão é intento. Do nada, Violeta. Ah, oi turma, achei vocês Violeta. Barumba tá ajudando a gente a andar pelas praias. Carinha maneiro. Aí já faz um tempo. E Crenca tripla reunida. Vocês três dançam bem. Barumba não sabe dançar, mas Barumba sabe cavar. E Barumba encontra coisas que ninguém consegue. Barumba vai mostrar. Barumba, achei que esse caminho vai levar vocês pro lugar certo. Barumba, achei que esse caminho vai levar vocês pro lugar certo. Barumba, achei que esse caminho vai levar vocês pro lugar certo. O final da jogabilidade vista de cima, o texto narrativo aparecendo no ambiente era algo planejado desde o inicio. Será que o Barumba, Barumba, cava? Cava? Ah, que danado, ficaram pra trás. Ah, Rегодa. Um... Bom pessoal, já deu tempo do vídeo Um grande abraço do Fado, até o próximo E fui!